Estão abertas até 23 de janeiro as inscrições de propostas para instituições privadas interessadas em criar cursos de graduação em medicina. A seleção será feita em 39 municípios de 11 estados que tem 70 mil habitantes ou mais e não contam com esse curso de graduação. A iniciativa faz parte do programa Mais Médicos. As instituições de ensino superior que assumirem a responsabilidade de abrir os cursos devem realizar investimentos na rede de saúde, além de implantar programa de residência médica para os profissionais após o término da graduação. O Brasil conta hoje com mais de 21 mil vagas para cursos de medicina. Desse total, cerca de 11 mil estão no interior e 10 mil em capitais. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Educação.